Vamos lá né pessoal, Marcelo Carvalho, hoje eu estou aqui com um grande amigo, novo amigo, grande amigo, grande parceiro, Juliano, e esse momento aqui é apenas para a gente registrar. Nós estamos hoje no dia 6 de dezembro, às 17h15, praticamente encerrando o evento do Fórmula de Lançamento, e isso aqui é apenas para a gente registrar, principalmente para o grupo que nós estamos formando. Conversamos, não é que o nome do grupo seria o History, espero que seja mantido esse nome, mas isso aqui, a gente fez a pedra fundamental ontem, que gravamos um vídeo com todos, e hoje estamos aqui pessoalmente, um por um. Eu queria, Juliano, que você desse um recado e a sua expectativa para a formação desse grupo. Então, o recado é que não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, pode parecer um jargão, mas é necessário, o grande segredo do sucesso é a atitude, faça agora e não deixe para amanhã. Com esse grupo, você vai ter a condição ideal para dar o passo a passo completo e nos detalhes para que você faça o seu lançamento acompanhado de pessoas que estão comprometidas com o seu sucesso e que querem te ver crescer. Cresça junto conosco e vamos desenvolver uma condição para que a humanidade tenha uma condição de vida muito melhor, porque nada menos do que isso é o que nos interessa. Gostei disso aí, isso é fundamental para o nosso grupo, a energia, essa força, essa energia, essa vibração no falar. É isso que a gente quer todos os dias, nossas reuniões e nosso grupo da participação de todo mundo. Juliano, seja bem-vindo. Valeu, Marcelo. Valeu, tamo junto. Vamos lá, galera.